O foco tá em frente, mas J-Wall Rola no pulso, eu vou um pouco de tempo Mas não perco nenhum work Não tens cachê, meu mano, não tenta Isso são bombas, tu não aguentas Uns seus no hood e nem que arrebenta Estamos acima, tipo cabelo Puto raspede, mano, mais velho Grab, despreze, bafada, estoura Tipo, só vivo e nem necessário Conta a nota nos beat Porque eu guardo até pra um fake, get it? Ei, chega no meu bar, todo jeito Tô chique no ar Western top, peta no ar Era tua bitch, papo é papo Reto, fixe, esto do cabelo Só num ano, AK Deixa levar cero e traga AK Estreira sempre traz um maca Tipo, soba sozinho, eu resolvo Tenho chave da mira, tu juro, Messier Na força e DPI, moviou, eu tornei popular Eu sou tipo partido, eu sou tipo ressaca Te deixo partido pra me ter consciente Que a gente tá bem Me encontra na rua, me chama de monstro Não te mostro grande Porque eu tenho chamas, tu muito ardente Tá tipo Jindungo, quando assunto é trap Niga, eu assumo Ei, eu peço, God bless, God bless, é bless Chama de crazy, brinco com pena E não bate o bem, enquanto for frente Porra do pique, está forte aqui Dead é o alto, mas que eu fique Nos entramos no boda Vá de uma party com outro pique Foi muita foda, passam coroa Dead é o som cota Bico, dois bolas, restam folha Brinco no game, tipo eu sou dono Na fata o povo, pata no trono Ei, se quer ficar grande com uma fila O sassuro com uma cada fila Safa, desce, eu meto a pé na via Outra vira com uma cada hude WG, grande, sem te frio O foco está em frente, uma deal Rula no pulso, eu bumbo o tempo Mas não perco nenhum work Não tens cachemo, mano, não tenta Isso são bombas, tu não aguentas Pulsos no rude, nem que arrebenta Nós estamos de cima, tipo cabelo Puto, respect, mano, mais velho Crap das trading, bafada, estoura Tipo, sabe, menino é necessário Voltando a dota nos beating Brick, é o ardo, tipo um vick Get it De cima, dito Brick, é o ardo, tipo um vick 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 Brick, é o ardo